Olá, bom dia, bom dia a todos e a todas. Bem-vindas, mais uma Assembleia Virtual do MST Tabundo da Serra, dia 6 de março 2022. Esperar o pessoal chegar para a gente iniciar aqui a Assembleia. Bom, bom dia, um prazer estar aqui novamente com vocês. como eu sempre digo muitas coisas pra gente colocar aí na pauta, daqui a pouco meu pai vem também pra conversar deixa eu ver se eu consigo ver os comentários bom dia Neuza, Isabel Diogo, tudo bem pessoal, Joselma Renata, bom dia René, Neide bom dia tio tio José Félix bom dia Sleide pessoal chegando vamos lá bom dia Gil Vanessa Letícia Ivamar, Kátia, Luciano bom dia tio Lu pessoal espero que esteja tudo ok aí com a imagem e o áudio qual coisa vocês me dão um toque vamos lá bom é a partir de amanhã temos o retorno 100% das aulas aqui em Tabão da Serra das aulas presenciais nas nossas escolas municipais eu espero que dê tudo certo como professora como vocês sabem é muito importante também reforçar com todos e todas a vacinação das nossas crianças estaremos lá em sala de aula com 30 alunos e a vacinação como a gente conversou na outra assembleia ela é de extrema importância então vacinem as crianças não acreditem em fake news a vacinação está dando certo a gente percebe os resultados então peço novamente para que vocês vacinem os seus filhos que vocês tomem o reforço que vocês também se vacinem que a gente continue se cuidando é muito importante quero dizer também que nós estamos em março na semana do dia internacional da mulher que a gente comemora os avanços as conquistas das lutas das pautas femininas e a gente acompanhou um deputado aqui de São Paulo o deputado Arthur Duval conhecido como Mamãe Falei que numa missão disfarçada de humanitária foi para a Ucrânia e de lá ele enviou áudios para os amigos e nesses áudios ele diz que as mulheres ucranianas são fáceis porque elas são pobres então essa fala machista essa fala horrorosa deste deputado que teve quase meio milhão de votos para ser um representante aqui do estado de São Paulo essa fala infeliz nojenta eu quero aqui deixar aqui minha fala de repúdio em homenagem a todas as mulheres ucranianas e a todas as mulheres de todo o mundo eu peço que os deputados e deputadas caçem este mandato deste mamãe falei deste deputado por esta fala que representa sim o que ele pensa o que ele as ações né e eu em homenagem às mulheres e à luta das mulheres deixo aqui o meu pedido de cassação a este deputado e viva a luta das mulheres temos muita coisa ainda para avançar muitas conquistas a alcançar e estamos juntas vamos permanecer permanecer juntas para que a gente consiga realizar mais e mais ainda vitórias bom gente dito tudo isso é o que eu tenho a dizer é que se aproxima cada vez mais a derrota de Bolsonaro então todos os dias é um dia a menos com esse crápula no poder e isso daí enche nossos corações de esperança eu quero deixar aqui um beijo para vocês como sempre digo manter a esperança continuar a luta porque tem bastante coisa para acontecer e eu acredito estou aqui com meu pai nós acreditamos e eu espero muito quando a gente estiver junto que vocês continuem esperançosos tá bom tem bastante coisa boa para acontecer um beijo tchau bom dia companheiros bom dia companheiras bom dia Nil minha filha tudo bem Nil é Nil que estava aqui fazendo a abertura dessa live do MST cheguei fiquei do lado ali escutando o que ela estava dizendo principalmente nesse momento turbulento que o mundo vive momento difícil difícil para o mundo estamos saindo de uma guerra mundial que é a luta contra o coronavírus nós estamos vivendo aí espero eu que seja o final da pandemia final da pandemia do coronavírus onde nós possamos retomar a nossa vida normalmente normalmente nunca mais vai ser porque nós perdemos tanta gente nessa guerra da pandemia contra o coronavírus o mundo não vai ser o mesmo e certamente nós não vamos ser os mesmos depois de tanto sofrimento que nosso país nosso povo passou e o mundo passou são mais de 650 mil mortes né e nós estamos ainda aí vivendo o resquício as sequelas dessa pandemia que aterrorizou a todos nós e ao mundo né as palavras que a Nil disse calam fundo num momento terrível tenebroso da nossa história então eu quero abrir essa live fazendo menção também a essas coisas né e no final falar no final não daqui a pouco falar das nossas novidades da nossa luta de tudo que está acontecendo e dos caminhos que nós vamos trilhar daqui pra frente no MST mais uma vez bom dia a todos e a todas o povo unido jamais será vencido esse é o nosso lema mandar aqui um abraço já pro nosso querido Abelzinho vereador da Nibua das Artes que eu conheço desde pequeno né na minha família nossas famílias cresceram juntos né pai dele os avós os tios né conheço desde criança a família do Abelzinho né quero mandar também um abraço aqui pro meu companheiro Eduardo Nóbrega Eduardo Nóbrega uma pessoa que eu conheço desde criança também então portanto quando eu começo a falar desses meninos eu me lembro que eu envelheci né tô velho eu vi o Eduardo criancinha fui vereador pro pai dele 24 anos na Câmara né o Eduardo ia lá de calça curta lá assistir a sessão hoje o Eduardo né vereador presidente da Câmara foi mais votado a história da cidade foi candidato a prefeito teve mais de 30 mil votos possivelmente seja candidato agora de novo é deputado estadual né então eu vejo Abel e Eduardo lembro de vocês pequenos e tô mandando um abraço agora pra vocês aqui né já adultos já pais de família né então eu tenho profundo carinho e respeito por vocês e pela família de vocês também falei da família do Abel e falar da família do Eduardo também da Dona Irani do Olívio do Anderson da Karina que conheci também desde meninos né bom os mestres não envelhecem é os mestres não envelhecem é que olha eu não pinto o cabelo não viu mas olha aqui olha aqui o outro lado aqui ó os paralamas branquinhos né em Júlio agora faz 65 anos tempo passa o corpo envelhece mas a mente aqui ó o espírito é forte esse não envelhece esse o meu espírito parece que eu tenho 30 anos jovem né às vezes eu sinto mesmo o peso do corpo o andar não é o mesmo a vista embaça tem que usar óculos né então é esse é o peso dos anos mas o espírito o espírito é indomável esse esse não envelhece enquanto Deus permitir eu quero estar aqui na linha de frente no front pra que a gente continue a luta pelos nossos sonhos pelas nossas conquistas mandar um abraço aqui pra Cileide pra Dona Josefa ou Josefa Nascimento a Dona Zezé Poliana Andréia como é que mexe aqui como é que sobra pra me ver os nomes das pessoas Gustavo Gomes ô Gustavo tudo bom Isabelzinho seguro Nicélio João Carlos Oliveira Flávia Alessandra Flávia Queiroz Isabel Josélia Leodiceia Oi Leodiceia tudo bom é coloquei o óculos agora pra enxergar melhor Nisse Borges Rita Lima Viviane Barbosa Alessandra Araújo nossa tanta gente aqui da antiga o Milton Cláudio Pereira Marlene Neres Nisse Borges gente eu vou aos poucos vou lendo o nome das pessoas né porque tanta gente e alguns aqui eu identifico pelo nome viu eu consigo identificar ver o nome e lembrar da pessoa tantas pessoas da velha guarda aqui gente nova chegando também isso é importante tá gente nova chegando gente nova disposta a lutar disposta aí em busca das suas conquistas gente eu vi uma pesquisa recentemente do que o que mais o sonho de consumo das pessoas o que as pessoas mais desejam na vida e eu me surpreendi com a resposta da pesquisa foi publicada na Folha de São Paulo há algum tempo atrás acredito que um mês atrás menos de um mês casamento filhos e a resposta em primeiro lugar sabe o que foi? casa própria o sonho das pessoas é ter em primeiro lugar uma casa própria olha só que interessante então as pessoas querem ter o seu canto como já dissemos inúmeras vezes os pássaros as aves do céu tem seus ninhos os bichos da terra tem suas tocas os peixes tem suas locas e o filho de Deus não tem onde repousar a sua cabeça o seu abrigo então é necessário é preciso que para ter justiça social nesse país é preciso que cada família tenha tenha o que é seu a sua casa própria esse é uma coisa de referência a um bem de valor é diferente de um carro que você compra um carro zero na loja quando você saiu da loja e rodou com ele já perdeu 30% do valor a casa não é assim a casa à medida que você a tem se a possui você vai melhorando ela quantas pessoas a gente não vê hoje é domingo dá uma olhada na cidade quantas pessoas estão pintando seus portões quantas pessoas estão fazendo um reparo na sua casa estão limpando lá o seu quintal estão construindo alguma coisa alguns estão fazendo um puxadinho veja quantas pessoas estão trabalhando nas suas casas porque é deles quem paga aluguel não tem esse prazer quem paga aluguel não tem o prazer de todo final de semana não fica lá não é minha eu vou sair daqui e se eu fizer uma melhoria o dono não vai bater no aluguel pior ainda quem mora de favor como é que você vai fazer um reparo numa casa que você mora de favor aliás talvez as pessoas nem aceitem que você faça nada para melhorar então quem paga aluguel quem mora de favor não tem esse privilégio esse prazer então na pesquisa o primeiro desejo da pessoa é ter a sua casa própria muitos que participaram das nossas lutas do passado conquistaram a sua casa própria mas curiosamente muitas dessas pessoas continuam na luta pelos seus filhos pelos seus netos por quê? porque eles também querem ter a sua casa própria eles estão morando com seus pais mas eles querem ter a sua casa própria minha mãe falava quem casa quer casa né? então muitas das pessoas que estão na luta continuam na luta é a luta pelas gerações do por vir portanto gente esse sonho de consumo é o que nós buscamos conquistar na luta porque a constituição do Brasil prevê assegura que todos tem direito a moradia digna todo cidadão brasileiro tem direito tem direito mas o governo não faz tem direito no papel mas na realidade cada vez mais preste atenção multiplicou o número de moradores de rua de pessoas que estão indo pra rua porque não conseguem pagar aluguel e vão com a família e tudo não é mais só aquele cidadão não eu vou morar na rua não ele vai pra rua e leva mulher leva filhos anda no centro da cidade outro dia eu fui no Ceasa na frente do Ceasa virou um acampamento gigante de moradores de rua que não existia há um tempo atrás e assim é em outros lugares da cidade então as pessoas estão empobrecendo e estão cada vez mais perdendo a sua qualidade de vida e muitos desistiram e foram morar nas ruas então esse é o quadro que nós vivemos então companheiros companheiras do MST permaneçam na luta porque se nós temos esperança de conquistar como milhares já conquistaram o sonho da casa própria é coletivamente sozinhos nós não conseguiremos nada mas juntos o formigueiro se junta e aí o governo daqui pisar ligeiro portanto vamos no início dessa live mandar os nossos recados e mandar reforçar a nossa mensagem de esperança para que os companheiros permaneçam unidos na causa unidos na luta e eu dou um como dava para mim por favor como eu disse no começo o mundo vive um período sombrio sai da pandemia começa a guerra na Europa começou a guerra na Ucrânia e todos nós temos que ser contra a guerra não importa os motivos da guerra que a guerra não pode ter motivo que justifique destruição morte fome miséria milhões de pessoas fugindo das suas casas refugiados em outros países muitos que me ouvem aqui agora também vieram de outros lugares você consegue imaginar você que veio do nordeste veio de minas gerais veio de outros estados como é que você saiu da sua casa você lembra o dia que você saiu da casa da sua casa e veio para São Paulo você consegue imaginar o que passou na sua cabeça e você falar assim eu vou mas eu volto logo e alguns nunca mais voltaram e alguns demoram 10 15 20 anos para voltar a dor que é as pessoas deixar suas casas agora imagina deixar suas casas no meio da guerra imagina perder pai mãe filhos durante a guerra ir para um país de língua estranha o povo saiu de suas casas veio para São Paulo nós falamos a mesma língua nós somos o mesmo país e essas um milhão e meio até agora de refugiados fugindo da guerra que vão para um país estranho que deixaram tudo para trás alguns com 70 80 anos para começar a vida de novo além de mulheres e crianças passando por esse sofrimento terrível atroz então nós não podemos ser a favor da guerra nós temos que ser a favor da paz nós temos que dizer parem a guerra agora não temos que discutir o motivo da guerra primeiro para a guerra depois vamos discutir vamos para a mesa de negociações vamos para a diplomacia mas as crianças que estão fugindo da guerra não tem nada com isso as mulheres não tem nada com isso e a Nil falou agora uma coisa que aconteceu absurda um deputado de São Paulo que era candidato a governador junto com Sérgio Moro esse Arthur Duval aí deputado era um era candidato a governador da chapa do Sérgio Moro esse cara foi para a Ucrânia dizendo que ia levar solidariedade ajudar na guerra ele foi lá para fazer turismo sexual para fazer assédio contra as mulheres que estão lá lutando pela vida o apelido dele é mamãe falei ele tinha que falar mamãe falei besteira mamãe falei o que não devia esse mamãe falei não deveria usar quando o cara tem um apelido de mamãe falei é um nome carinhoso mamãe quantas mães ele afrontou lá na Ucrânia diz que lá as mulheres são fáceis porque são pobres pobre é ele pobre de espírito miserável espiritualmente que em vez de ver o sofrimento das pessoas na Ucrânia foi lá para cobiçar as mulheres que estão lá lutando ou fugindo da guerra um canalha desses tem que ser caçado sumariamente e esse monstro foi eleito pelo povo foi candidato a prefeito de São Paulo o povo tem que prestar atenção nas pessoas que estão elegendo para o poder esse deputado tem que ser caçado tem que ser eleito nem um porteiro de prédio com todo o respeito aos porteiros conheço muitos que são maravilhosos gente esse é o tipo de crápula de cafajeste que vai para a guerra para tirar proveito das pessoas e principalmente das mulheres indefesas da Ucrânia ou qualquer país que seja e mesmo no Brasil se ele pensa isso das mulheres ucranianas será que ele pensa das mulheres brasileiras ser pobre não é vergonha para ninguém agora ser pobre de espírito ser covarde eu tenho vergonha de um homem desse que a raça humana produza homens como esse crápula e nós temos que condenar não se a ser mulher para condenar não homens tem que condenar também esse tipo de postura nós somos filhos de mulheres então nós temos um mesmo internacional da mulher como disse a Nil aqui repudiar viu Nil esse é o nome em nome de todas as mulheres desse país e levar nossa solidariedade as mulheres ucranianas que foram ofendidas por esse cafajeste canalha sem vergonha desse deputado que ainda tem a pachorra de levar um apelido de mamãe falei mamãe falei porcaria falou besteira e tem que pagar pelas besteiras que falou essa guerra companheiros afeta todos nós e o que me deixa estranho também é que o Bolsonaro vocês lembram que o Bolsonaro foi para lá umas três semanas atrás disseram que ele foi lá para parar com a guerra um cara que não fala um pio sobre a guerra como é que ele vai falar ele não teve compaixão nem dos 650 mil brasileiros que morreram na pandemia quando começou a pandemia diz que era gripezinha resfriadinho quando começou lá na Ucrânia é uma guerrinha é uma briguinha não condenou Putin não condenou a guerra o Brasil não pode condenar a guerra precisa de fertilizante precisa fertilizar a sua cabeça Bolsonaro precisa pôr fertilizante aí no seu cérebro mentecapto como é que pode um líder dizer que não vai condenar uma guerra cruel porque o Brasil precisa de fertilizantes Bolsonaro disse que foi lá para acabar com a guerra ele saiu de lá a guerra estourou a guerra explodiu um dos poucos líderes mundiais que não condenaram a invasão da Ucrânia e essa guerra pode custar caro para o mundo aqui já aumentava a gasolina sem o aumento do petróleo a Petrobras teve em um ano 1400% de lucro lucro para os acionistas lucro para aqueles que investiram comprando ações da Petrobras prejuízo para o povo brasileiro se a gasolina aumentava e o diesel e o gás aumentava sem a guerra daqui a alguns dias vocês vão ver trigo aumentou petróleo aumentou fui na feira talvez ainda vá hoje domingo passado gente um pé de alface estava 6 reais 6 era 3,50 o japonês ainda lá que eu compro há anos na feira seu Paulo não espalha não eu faço 2 por 5 2 por 5 para o senhor bem baixinho para mim agora eu fui lá e falei seu Paulo eu faço 2 por 10 6 reais um pé de alface não sei hoje como é que está então daqui a pouco os alimentos vão subir não temos nada com a guerra o mundo é global a guerra vai chegar aqui através do aumento dos preços e de outras coisas também portanto companheiros e companheiras esse capítulo da guerra é um capítulo triste da humanidade saímos estamos saindo da pandemia e o mundo com a nova sombra da guerra da Ucrânia que pode se estender para a Europa e pode até virar uma terceira guerra mundial que nós não podemos nem imaginar as consequências de uma guerra desse tipo então eu anotei esses pontos para que a gente possa refletir sobre eles e no último meia hora agora da nossa live eu vou entrar nas questões específicas do nosso movimento eu dou um tempo para as pessoas estarem chegando estarem chegando para que a gente possa ter um máximo de pessoas que ouçam o que tem que ser dito ou vamos prestar atenção você aí do fundão vamos prestar atenção feirinha de caruaru vamos lá vamos prestar atenção para entrar nos informes importantes do MST Nil como é que faz aqui para ver os nomes das pessoas preciso de ajuda aqui porque velho não manja dessas coisas não meu neto manja mais do que eu de tudo que você possa imaginar de computador às vezes eu peço para eles aqui também me ajudarem com um monte de coisa Renata Dias Barbalu tudo caro é isso aí Renata Adriana de Castro Cláudia Santana que eu conheço também muitos anos Rosemary Soares Gilmar Oliveira Jane lá do núcleo residencial ia falar CDD mas não é CDD não viu Jane é núcleo residencial Primavera um abraço para você Platina Juscelene Sara Rocha Elisete veterana ruim a internet depois assiste de novo Patrícia Pascoal Maria Zenilda Gustavo da Cruz Silvana Moraes Jennifer Carvalho Fabi Santos Anuã Alves que o Ciano sem óculos com dificuldade Cleusa Fabi Santana Maria do Carmo Celsinho Ô Celsinho Tava falando Celsinho agora e a pouco aí no celular meu amigo de muitos anos É... Vitor Gouveia Josilma É... Josilma É difícil sobreviver isso mesmo Josilma Edson Lima Carlos Nascimento Jeremias Jesus Débora Lima Eliane Chagas Bom gente vamos voltar aqui a nossa segunda parte isso a segunda parte aqui da da nossa live para as pessoas que não não assistiram a última né vamos aqui recapitular Nil quer saber quantas pessoas estão assistindo? 248 tá temos quase 250 pessoas assistindo essa live durante o dia muita gente não tá assistindo tá na igreja tá na feira até o final do dia nós vamos bater recorde aqui da dessa live pedir para as pessoas mais uma vez compartilharem viu gente compartilha essa live porque muitas pessoas que não assistiram se você compartilhar são amigos seus amigas suas que vão poder ter um alcance maior para poder assistir então vamos ser guerreiros virtuais do MST estamos na passeata vamos fazer uma passeata né uma virtual vamos espalhar essa live então compartilhem eu fico tão feliz quando termina a live eu vou lá curtir os comentários pessoalmente tá pessoalmente eu vou lá curtir leio cada comentário e curto aí eu vou lá para os compartilhamentos cada vez eu vejo alguém que compartilha eu fico feliz muito feliz tá tanto nos comentários mas o compartilhamento é um comprometimento maior quem compartilha comprometimento das pessoas é muito maior tem gente que não compartilha ah mas eu tenho um amigo que é bolsonarista eu tenho um monte de gente que é bolsonarista que vão lá mete o pau em mim eu vou lá e dou cacete também às vezes tá tem gente é eu votei em você mas agora é o Bolsonaro falou minha filha se votou em mim não precisa votar mais se vota se quer ficar com o Bolsonaro vai lá fica com o Bolsonaro eu não vou perder a minha consciência o meu compromisso por causa de voto por causa de eleição a vida continua a gente tem que ter princípios quanta eu tenho 60 eu vou fazer 65 anos eu tô há 42 anos nessa luta esses 42 vocês imaginam o que eu sofri defensor de favelado de desocupado Paulo Félix quantas tentativas de assassinato quantas vezes ameaça de morte o professor Penório tá falando isso mesmo da vida toda sua dedicada a ajudar os mais necessitados o Penório tá aqui meu grande amigo o Penório foi vereador comigo né o Penório deve lembrar que a Câmara lá na rua Santa Luzia a Câmara funcionou cercada pela polícia porque tinha ameaça de morte contra mim a polícia cercava as sessões da Câmara eu saia escoltado escoltado por viaturas da Câmara Municipal por conta de ameaças de morte a Câmara na rua Santa Luzia isso foi na década de 80 tá ameaças mil em ocupações de terra em creves sabe em tantos lugares mas eu sempre mantive a minha posição quem tá com todos não tá com ninguém eu tô com todo mundo então você não tá com ninguém quem tá com todo mundo não está com ninguém na vida nós temos que escolher um lado porque a neutralidade a neutralidade é a favor do opressor viu então tenha postura não estamos aqui pra falar sim pra todo mundo é sim sim não não e não também é resposta às vezes as pessoas chegam na gente não é a resposta não é só sim a resposta é não e quando a gente fala não é melhor do que enganar com um sim que não vai cumprir então eu tenho postura tomo cacete por conta das minhas posturas a favor do MST tomei durante a vida né por combater as injustiças e ser a favor dos excluídos e nunca me arrependi e Deus me deu mais do que eu mereço viu fui abençoado por Deus por essas posições que eu tomei durante a minha vida então vamos compartilhar o MST quem não gostar minha mãe fala não gosta come menos é assim que minha mãe falava minha mãe não sabia ler e escrever mas ela dava cada lição de moral de filosofia na gente que a gente falava de onde essa velhinha tirou isso não gostou bebe leite ela falava não gostou come menos é assim quem não gostar come menos não gosta do MST não gosta de mim o MST é da família meu filho meu pai minha mãe se alguém não gosta dos meus filhos como é que vai gostar de mim ah eu gosto de você não gosto dos seus filhos então filho cai fora se você não gosta dos meus filhos não gosta de mim ah eu gosto de você mas não gosto da sua mãe então você não gosta de mim não tem como separar uma coisa da outra bom então vamos fazer a recapitulação MST a luta é pra valer vamos lá na última live nós encerramos da seguinte forma havia uma convocação da CDHU da Secretaria de Estado da Habitação para um programa de construção de 10 mil casas populares do estado de São Paulo e o prazo encerrava dia 17 bom encerrava uma semana depois ou dois dias depois uma terça-feira encerrava se alguém tiver aí a lembrança de quando encerrou o prazo se alguém anotou passa aí pra mim por favor sei que nós tínhamos um prazo rápido para entrarmos no programa da Secretaria de Estado da Habitação para a construção de 10 mil unidades e nós temos projetos aqui em Itabuão que poderiam estar nesse programa e entre os projetos do Parque Laguna e o Salete o Chico Mendes nós optamos por apresentar os dois Chico Mendes um e cinco que é um total de 304 unidades cada condomínio 152 unidades um prédio de 10 andares com 76 apartamentos cada condomínio cada prédio cada condomínio tem dois prédios dois prédios e cada prédio desses 76 unidades que dá 152 como são dois condomínios são quatro torres dá 304 unidades nós optamos por apresentar o Chico Mendes que está no estágio mais avançado já tem projeto aprovado já tinha inclusive alvará de construção desde 2015 e nós tínhamos um prazo para dar a entrada dia 7 de fevereiro dia 7 de fevereiro o pessoal está colocando aí muito obrigado assessoria vocês são meus assessores agora aí muito obrigado companheiros companheiras então nós tínhamos um prazo dia 7 de fevereiro para poder dar a entrada na documentação fizemos uma coeriria imensa e nós conseguimos entregar a documentação no prazo essa é a primeira boa notícia a última questão era o alvará de construção que precisava e o alvará estava vencido porque era 2015 mas a prefeitura que através do escritório de habitação aceitou um protocolo rapidamente tramitou normalmente aí com esse protocolo nós demos entrada nessa documentação lá junto à Secretaria de Estado da Habitação então o Chico Mendes 1 e 5 estão cadastrados na Secretaria de Estado da Habitação e a CDH1 pediu uma nova rodada de documentação pediu mais documentos e o prazo vencia sexta-feira agora anteontem e mais uma vez nós entregamos a documentação que faltava na sexta-feira então haviam dois prazos 1 no dia 7 apresentou a documentação a Secretaria de Estado da Habitação mandou avisar que faltavam alguns documentos tinha que complementar não é que faltava tinha que complementar alguns documentos e esses documentos foram complementados satisfatoriamente na sexta-feira agora então do ponto de vista da documentação está tudo certo tudo ok a partir disso durante a semana nós dissemos que iam apresentar a documentação mas que nós queríamos uma agenda com a Secretaria da Habitação do Estado nós queremos saber porque dia 12 estranhamente dia 12 é sábado 12 de março o governo do Estado vai publicar os projetos vencedores os que estão são classificados então do ponto de vista burocrático nós satisfazemos todas as exigências porque outras entidades também não é só nós que estamos nisso tem outras entidades do Estado de São Paulo inteiro que não apresentaram documentação alguns sequer conseguiram apresentar documentação então nós entendemos que nós temos grandes chances de ser escolhidos essa é a nossa perspectiva então sábado que vem dia 12 nós vamos ter a divulgação pedimos como eu disse uma audiência com a Secretaria de Estado porque nós queremos saber agora quantas entidades tem quais são os critérios nós queremos transparência sobre o negócio para não ser alguma coisa de carta marcada que tem interesses mil de que não saia também tem gente torcendo para não sair tem gente que podia ter nos ajudado lá atrás e não ajudou que agora está torcendo para não sair eu vou falar isso na Assembleia primeira Assembleia Presidencial que nós tivermos eu vou falar o que aconteceu na Assembleia Presidencial nós temos certeza pode ter espião no meio como sempre tem e dessa com certeza vai ter que vai ser uma Assembleia decisiva o que aconteceu que já era para ter saído o Chico Mendes e não saiu tem gente que fez corpo mole para não sair gente do governo então nós vamos pedimos essa reunião a reunião não aconteceu e achamos estranho isso a Secretaria de Estado não não marcou essa audiência com a gente o resultado sai no sábado dia 12 num sábado e nós estamos achando estranho algumas coisas que estão acontecendo como a Secretaria de Estado não marcou audiência conosco nós resolvemos que vamos fazer uma visita a eles portanto eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou dizer agora preparem-se para a luta preparem-se para a batalha preparem-se para defender mais uma vez o nosso sonho porque na terça-feira agora dia 8 estou aqui fazendo uma convocação a vocês um convite também para que a gente faça uma manifestação estamos chamando junto com o MTST com nossos companheiros do MTST que nós já tivemos tantas lutas juntos para um ato terça-feira às 14 horas na Praça da Sé sei que muita gente trabalha muita gente não pode ir mas aqueles que puderem ir aqueles que puderem de uma forma ou outra não precisar ir trabalhar que façam um esforço para terça-feira dia 8 de março dia internacional da mulher também vai ser um dia de luta sábado é a divulgação do projeto até agora nós não temos nenhum tipo de transparência sobre como vai ser selecionado isso nós não podemos mais uma vez nadar e morrer na praia mais uma vez o governo fazer as coisas sem transparência debaixo dos panos e a gente ficar de fora então terça-feira repito às 14 horas nós estaremos na Praça da Sé se você não pode ir você pode mandar um representante nós vamos fazer uma lista de presença dos companheiros que estarão lá as companheiras que estarão lá eu sei que muitos não faltam tem gente que é figurinha carimbada a gente vê lá todas as manifestações que nós convocamos fizemos sacrifícios estiveram lá se Deus permitir eu estarei lá até antes das 14 quando for uma e meia da tarde eu estarei lá se Deus quiser e faço um apelo aos companheiros e companheiras do MST para que todos e todas estejam presentes e quem não puder mande um representante no seu lugar é absolutamente importante e é uma pena que nós não podemos fazer uma Assembleia Presidencial que na Assembleia Presidencial o povo sente a energia que vem das outras pessoas quando a gente fala MST a luta é para valer vai confirmar o local Praça da Sé terça-feira 14 horas duas horas da tarde em frente à Catedral da Praça da Sé nós estaremos lá com o nosso bandeirão com faixas o MST o MTST os companheiros vão estar lá tive uma reunião com os companheiros do MTST ontem conversei ontem com o Guilherme Boulos com o Josué com o Felipe do MTST e nós entendemos que nós temos que lutar agora temos que lutar às vésperas da decisão a decisão repito gente não confundam a nossa manifestação é terça-feira dia 8 de março dia internacional da mulher na Praça da Sé terça 14 horas Praça da Sé é a nossa manifestação tá vai enviar chamado né pai nós vamos mandar chamado via Whatsapp para todos hoje ainda vai chegar a mensagem via Whatsapp preparem-se para a luta e dia 12 dia 12 é quando a CDHU vai divulgar a lista dos projetos aprovados se nós não fizermos nada nós temos sérios riscos de ficar de fora gente mais uma vez exigiram tanta documentação nós mandamos mandamos documentação pediram mais nós mandamos talvez eles achassem que a gente não ia conseguir a documentação a documentação foi entregue tem entidades que não conseguiram nós vamos ver e de repente uma entidade dessa que não conseguiu o documento entra e nós ficamos de fora nós temos que ter transparência temos que saber quem vai escolher lá é gente do governo nós não vamos estar lá na hora que eles selecionarem os projetos dia 12 eles vão se reunir lá numa mesa pegar os papéis e falar ah, isso aqui entra isso aqui está fora isso aqui está dentro isso aqui está fora e nós? então nós precisamos ter garantias de que o processo vai ser um processo realmente imparcial sem favorecer entidades ligadas ao governo que tem entidades que são ligadas ao governo não temos nada contra isso porque o povo o povo que participa dessas entidades não tem nada contra isso e tem entidades sérias quero mandar aqui um abraço aqui o meu companheiro o Rosalvo do Ibu um movimento sério um movimento que o Rosalvo lidera há muitos anos para a Roberta que é assessora do nosso amigo Rosalvo que aliás graças ao Rosalvo e a Roberta nós ficamos sabendo dessa licitação que sequer nós tínhamos sido avisados não era para ter ficado de fora se não é o Rosalvo e a Roberta nós estaríamos fora não ficamos nem sabendo dessa chamada dessa licitação que o governo fez dessa chamada técnica para as 10 mil moradias obrigado Rosalvo mais uma vez viu sua figura foi realmente essencial você e a Roberta foram essenciais para que a gente conseguisse apresentar essa documentação a tempo junto ao governo do estado junto a CDHU 10 mil gostaria que as pessoas quem puder ir já fosse se manifestando aqui gente para a gente saber com quantas pessoas nós podemos contar é duas horas terça-feira dia 8 de março mas isso vai valer vai valer a pena sábado nós vamos ter o nosso resultado sem luta acho que nossas chances são menores com luta eles vão pensar duas vezes para tomar decisão portanto companheiros e companheiras estamos de novo na frente de batalha nós estamos de novo diante de uma montanha para subir novamente uma montanha no nosso caminho vamos subi-la eu não tenho mais forças tem sim companheiro tem companheira por quê? porque essa luta repito não pertence a nós essa luta pertence aos nossos filhos aos nossos netos às futuras gerações essa luta é para que seus filhos não sofram o que vocês estão sofrendo cada pai cada pai cada mãe quer um futuro melhor para o seu filho e se nós queremos um futuro melhor temos que lutar por ele agora o futuro se constrói hoje não agora nesse instante tome a sua decisão vamos juntos terça-feira 14 horas praça da Sé quero mandar um abraço para o meu companheiro Cido tive a honra de ser vereador com o Cido lá na Câmara Municipal foi candidato a vice-prefeito na última eleição e é um companheiro querido vou te procurar eu Cido essa semana para tomar um café e se Deus quiser para comemorar a vitória do MST tá bom Cido e reforçar o abraço aqui para o meu amigo Fenólio professor Fenólio emérito benemérito professor Fenólio tem bastante gente falando que vai conseguir o Fenólio eu fiz uma frase uma vez eu falei Fenólio é o homem que não faz curva a palavra do Fenólio não faz curva é aqui parabéns professor aprendi muito com o senhor viu reforçar aqui o abraço do Abelzinho do Eduardo Nóbriga e de todos vocês e todas vocês que estão assistindo agora tome a sua decisão companheira tome a sua decisão companheiro vamos juntos a esperança tá no ar a esperança tá aí a vitória tá sorrindo pra nós vamos atrás dela não vamos deixar escapar vamos pra cima esse é o ano eleitoral que o governo precisa do povo é agora que nós temos que ver de que lado que estão e quero também aproveitar esse final esse final de live pra pedir a opinião de vocês sobre a volta das assembleias presidenciais o governo do estado deve publicar nessa quarta-feira agora uma decisão de que vai acabar com as máscaras as máscaras ao ar livre tá então deve flexibilizar o uso de máscaras então não vai ser mais necessário a informação que nós temos é que não vai ser mais necessário a partir de quarta-feira usar máscara em locais abertos e deve manter em locais fechados e talvez até flexibilize isso também isso é um sinal de que a pandemia está diminuindo não vai acabar o governo pode falar para não usar máscara a partir de quarta-feira eu vou continuar usando durante um bom tempo ainda quem quiser eu recomendo que use esperar a pandemia realmente ser radicada para que a gente possa andar sem máscara com tranquilidade mas a informação que nós temos é que a partir de quarta-feira o governo vai liberar o uso de máscara em local aberto e vamos aguardar se vai liberar em local fechado também então companheiros e companheiras dia 12 é a decisão do governo do estado da CDHU nós devemos chamar uma assembleia extraordinária em qualquer situação ou sim ou não se for sim nós vamos comemorar se for não nós vamos para o pau de novo com o governo do estado vamos vamos exigir nossos direitos não vamos aceitar passivamente uma decisão que tire os nossos condomínios fora com tanta documentação com tudo que foi apresentado se for política a decisão só política e não técnica o governo politicamente vai querer privilegiar outros municípios o pessoal está falando de volta presencial desde que continue a máscara volta a assembleia presencial nós podemos voltar a assembleia presencial com máscara isso mesmo eu por exemplo quando tem assembleia presencial eu tenho que tirar a máscara porque eu não consigo falar com a máscara mas nós podemos exigir que todo mundo use máscara e principalmente que sejam vacinados quem não tomou vacina nós dissemos na outra assembleia quem não tomou vacina não vai participar da nossa assembleia quem não tomou vacina continue tomando cloroquina junto com o Bolsonaro que não vacinou até agora diz ele vai saber se não vacinou então vamos dia 12 aguardar repito gente importante dia 12 é o dia que o governo do estado vai publicar os projetos que vão ser selecionados para construir as moradias nossos dois condomínios estão prontos para começar tudo certo toda a documentação certa precisa que o governo dia 12 diga que os nossos projetos estão aprovados preventivamente nós vamos fazer um ato terça-feira dia 8 dia 8 de março dia internacional da mulher 14 horas praça da sé quem puder chegar mais cedo pode até chegar que a partir de uma hora vai ter gente nossa lá façam apelo aos companheiros da coordenação para que assumam suas tarefas também no dia no dia 8 todos da coordenação estão convidados convocados para estarem lá assumir suas tarefas de coordenação do movimento e é importante que essa informação nós tivemos ontem sobre o ato terça-feira nós discutimos ontem essa decisão foi tomada ontem para terça-feira às 14 horas na praça da sé eu vou me despedindo de vocês com o coração renovado aliás o coração que eu fiz a cirurgia dia 22 agora gente faz 3 anos da minha cirurgia no coração agradeço a Deus todos os dias em 3 anos já dia 22 de março agora eu completo 3 anos da minha cirurgia do coração quero mandar aqui um abraço a todos vocês que estão com a gente esses anos todos na luta dizer do meu carinho do meu respeito do nosso carinho a Nil está do meu lado a Cida está do outro lado ali a família nossa toda está aqui acompanhando essa live portanto eu quero agradecer a vocês durante todos esses anos a confiança as orações quando eu precisei e agora estou aqui de novo na luta com vocês pelo nosso sonho pela nossa fé pela nossa esperança e que tudo vai dar certo e que nós vamos ter uma enorme conquista no dia 12 não há vitória sem luta MST a luta é pra valer o povo unido jamais será vencido é esse povo que eu espero ver na Praça da Sé terça-feira às 14 horas Nil vamos aqui mandar um abraço pro pessoal bom domingo boa semana terça-feira vai ser um dia de luta e estamos juntos beijo no coração de vocês eu vou aqui terminando a assembleia virtual eu vou lá curtir os comentários esperar o franguinho na panela ficar pronto ali pro almoço e mais uma vez desejar um bom domingo a vocês um mundo sem paz um mundo sem guerra e se Deus quiser logo logo a nossa vitória e um Brasil sem Bolsonaro vamos lá companheiros bom domingo a todos fiquem com Deus tchau